Quem quer ver Filipe Reds é o amor! O malutário poder amazou É só o mundo força, né? Mas o tempo só fica só Eu sou feliz, fugirá Eu sendo egoísta, sou mais orgulhista Já fugirá, brilho, barro de tempão Tu pode escrever um livro Que até não fiz tarifa, imagina Aquela noite foi muito especial Acho que foi em 2012 Que a gente tinha vindo aqui no Imperator Só que lá no terraço, né? Já tinha sido muito empolgante A galera mais nova vindo junto, cantando tudo E agora, quatro anos depois Com o Vivaz na boca do povo O Revel também na boca do povo O pessoal cantando Uma nova fase que a gente tá vivendo com o Felipe Reds Tudo Bom se concentrou pra botar a banda pra funcionar Só tem músico fera Foi uma fase nova que tá sendo muito especial E tava sendo muito aguardada pelo Reds Demorou pra me convencer, mas tô totalmente convencido Tudo bom, tudo bom, tudo bom E aí! Eu sinto chorando pra você rir com tudo bom Hoje foi aqui no Imperator, foi lindo A galera veio do começo ao fim Tiveram uns momentos ali especiais, vontade de chorar e tudo O público aqui do Meier também sempre foi o público que me abraçou Me abraçou desde quando eu me apresentei na Roda do Meier Na Roda Cultural do Meier, no meio da rua, né? Que a galera fazia Acho que faz ainda Então o público do Meier, desde essa época, desde 2011, 2012 Já abraça o projeto Já tem bastante fã Enfim, foi muito bom Gostei muito Obrigado vocês aí Obrigado Casa Tamo junto Música Espero botar isso pro mundo Espero que a gente consiga levar pro Brasil primeiramente Depois pro mundo esse show novo Do segundo CD do Felipe Reti Revel Tá na rua, tá na pista Maulino Beat FR A Fórmula Música 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 Música